Deixa eu ver aí, deixa. Oi Henrique. Ei neném. Deixa eu ver, deixa. Uau! Oi! 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 Tudo bom? Tá bem? Tá bem. Cal? Hã? Cal? Ai, eu não consigo ver. Oi, carrinho! Oi, carrinho! É? É o carrinho, amor, é? Oi! Oi! Estão tudo bem? Estão tudo bem? Cadê o outro? Cadê o outro? Mostra o outro, mostra. Mostra lá o outro, pega lá o outro. Cadê? Tu viu? Carrinho, uau! Ó, uau! O carrinho que ele ganhou. Uau! Tu gostou do carrinho? Hã? Hã? Tá, uau! 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 Uau!